Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. O marido da vítima presenciou a cena e agiu contra o suspeito, que após ameaças tentou fugir, sendo localizado e preso pela Brigada Militar. Pelanca foi levada à Delegacia de Polícia de Tapes para registro da ocorrência e será conduzida ao presídio onde permanecerá à disposição do judiciário.